Pessoal, vamos falar um pouquinho de elétricos? Cara, eu não tenho opinião formada sobre. Esse daí é um Volvo C40 Recharge Twin Ultimate, não sei se fala assim. É um carro de 408 cv, 66 kg de torque, de R$ 430 mil. Pessoal, vou ser bem sincero, quando me falam sobre elétrico e me perguntam se é o futuro do Brasil, se não é o futuro do Brasil, vou ser bem sincero? Não sei, eu acho que não. Então, esse carro, por exemplo, tem autonomia de 247 km, ele é 100% elétrico. Então, tem que ter uma estrutura muito boa, muito grande, para poder, a gente está conseguindo se locomover nas nossas estradas com um carro 100% elétrico. Então, eu piamente acredito que o elétrico não, não é o futuro nosso. Os carros elétricos, sim, vão existir, vão ser uma parcela do mercado, mas não que vai ser o futuro. É um carro bem interessante, 66 kg de torque, 480 cv, cai de 0 a 100 em 4,7 segundos e máxima de 180 km por hora limitada. É um baita de um carro legal, esse perfil cupê ficou bem bonito, bem atraente, um carro de 4,40 m e 429 mil reais. E daí, você vai num elétrico desse daí? Eu não ia, vou ser bem sincero, mas acho legal, acho bacana e admiro quem tem. Admiro quem tem, não, acho legal, pessoal. Abraço.